Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança mais sobre o sul do país e mantém as áreas de instabilidade ativas sobre a região. Por isso, o alerta permanece para temporais para toda essa faixa que vai do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Mas os maiores volumes de chuva devem ser acumulados sobre o oeste do Rio Grande do Sul e do estado de Santa Catarina. Em Florianópolis, Curitiba e nas demais áreas do estado do Paraná, o sol aparece ao longo do dia, mas pancadas de chuva com moderada forte intensidade podem ocorrer a partir da tarde. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17 graus, 21 graus. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. Em Porto Alegre, 29 graus em Curitiba. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.